MÚSICA Meus pais sempre dizem que na época deles tudo era melhor, o rock, as roupas, a atitude, a juventude deles sim era revolucionária, a gente tá confuso, eles diziam que a música deles ia mudar o mundo, e mudou, o mundo ele não para de mudar, e o rock'n'roll faz parte dessa revolução, Isso aqui é um local residencial, tá entendendo? Não é estúdio, não é teatro, pra vocês fazerem showzinho. Escuta bem, Valdomiro, eu vou ser a próxima síndica do condomínio Paralândia. A senhora! A senhora, a senhora, a senhora, pode se preparar, acabou a farra, tá de castigo até o fim das férias. Caraca, a Rita é filha da maluca. Ah não, não pode ser não. É, eu não sei o que que foi pior, o castigo ou o mico que eu paguei. Foi mal, amigo, o pior foi a Lucélia ter virado nova síndica do prédio. Ô Dona Lucélia, precisa de tudo isso? Parece até que eu vou ao enterro. Só se for o enterro da desordem no Paralândia. Deixa eu ver. Ah, mas ficou outra coisa. Tá vendo, Valdomiro? Agora que eu sou síndica, esse prédio vai subir de nível. O dia subir era o nível do meu salário, né? Valdo, vai. Vai procurar o serviço, vai? Obrigada. Alô? Oi, mãezinha linda. Tudo bem? Não, Rita, não adianta. A senhorita está de castigo e ponto final. Não, mãe, que isso? Poxa, eu queria descer só pro play, poxa. Rita, hoje não tem play pra você. Não vai descer pro clube, não vai ao shopping, não vai coisa nenhuma, tá entendendo? E olha, filhinha, se continuar insistindo, não vai ter nem meia hora no computador. Não, 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 mãe, que isso? Foi mal, beijo, fui. Irmão, é hora da revolução. Acabou esse lance de castigo. Chega de receber ordem. A parada agora é... Filhinha, não mandei desligar o computador? Ô, mãe, foi mal. Eu já fiquei de castigo várias vezes. Até mereci, tá certo. Mas dessa vez eu não fiz nada, eu juro. Quando é que minha mãe vai me entender? Eu adoro quando o João fica de castigo. Aí ela não pode sair de casa e a gente fica brincando um monte ao pão. Olha isso, Rituga. Meu pai acabou de mostrar a rata da eleição. Você quer dizer que nem os pais do Rimei votaram nele? Ele só deviam um voto, tadinho. Foi da moradora misteriosa. Fantasma do Miu Yun. Você quer dizer que você pode fazer assim mil coisas pra tentar falar com ela e nunca teve coragem? Eu lembro. Caraca, fantasma do Miu. Gente, eu preciso saber quem é essa mulher. Ai, que ódio. A Lucela é uma editadora mesmo. Será que ninguém tá vendo o que ela tá fazendo? Pô, até vai proibir os meninos de andar de skate. Será que ninguém tá vendo? Que ela tá acabando com o nosso condomínio. Ah, mas se ninguém tá vendo, a gente vai ter que mostrar. Como? Indo pra praça, berrar? Não, indo pra casa. Clicar. Estamos contando com vocês, hein? Geral tem que vir. Quem mora no prédio, quem não mora, vem todo mundo. A gente tem que defender nossos direitos e mostrar que o condomínio é nossa praia. É hoje, hein? Na portaria do Bloco A. Às três horas em ponto. Todo mundo entendeu o que tem que fazer, né? Geral, a hora é agora. O condomínio é nossa praia. O condomínio é nossa praia. O condomínio é nossa praia. Vamos começar aqui. O condomínio é nossa praia. Aê! 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 Que palhaçada é essa aqui? Ei! Alô, todo mundo pra fora da portaria agora! Vocês estão pensando que estão longe! Dá pra acabar com essa música insuportável! Alô, será que ninguém me ouve aqui? Prontinho. Vai de Marte ou Limão, madame. O que a senhora prefere? O que eu quero é a polícia, meu amigo. Com licença. Seu Valdomiro, liga agora pra 190. Ana, Lucélia, a senhora concorda que como síndica, o condomínio é a nossa praia? Olha o que eu acho que... Ah, menino, sai daqui! Sai daqui agora! Sai agora! Eu não quero! O que que é isso? A Lucélia tá começando a entender o poder do flash móvel. Nem eu sabia que era do céu. Cara, liga geral vez geral mesmo. É verdade. E mensagem da Rita. Tadinha, ela deve estar desesperada. Caraca, a Rita se meteu alguma furada. O que que foi que aconteceu? Ela tá mandando antes de pudésse mandar. A Rita tá no mil e um. No mil e um? Ai, meu Deus, o que que será que aquela menina tá fazendo lá? Não, não, não. Não, não, não. Peço a senhora que como síndica, por favor, resolva esses assuntos conversando com os moradores. Ninguém tava cometendo nenhum ato de ilegalidade aqui. E depois nós somos tão poucos pra resolver as coisas mais sérias, não é verdade? Ué, peraí. O senhor tá querendo me dizer que isso não era um caso de polícia? Exatamente. Novo desacado à autoridade. Atentado ao pudor. Mal uso da via pública. Nada. Ai, a perua tá tomando mó dura ali. Mas tem que tirar o chapéu, moleque. A ideia foi boa mesmo. As meninas arrebentaram. Com certeza. Mas aí, falando das meninas. Alguém viu elas pra mim? Opa, opa. E elas aqui, ó, mandando mensagem. Calma aí. Elas tão pedindo pra gente sair correndo pro mil e um agora. O que elas tão fazendo no mil e um? Sei lá. Ninguém conhece a velha que mora lá. Nem o Valdomiro entrou naquele apartamento. Isso tá muito estranho, hein? Será que elas foram... raptadas? Sabduzidas? Teletransportadas? Vem cá, manhã. Dá pra falar em português? Que tal o de mil e um não é esse, cara? Aqui do prédio? É. É o apartamento de uma moradora misteriosa. Que ninguém conhece e nem sabe o que faz. Ela pode ser louca, assassina, ou então uma bruxa. Ou tudo isso junto. É, galera. Acho melhor a gente se preparar. O que a gente vai encarar agora tá muito além da nossa imaginação. Abre a gente vai encarar agora. Ai, Maria. Ai, tô exausta. Rita, você não imagina o que aconteceu, filha Rita, tô falando com você Menina, mas precisa ouvir o som tão alto assim Rita 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 Não acredito E no clima de romance Ela me disse, você pode fazer não... Oi, mãe! Tudo bem? Deixa que o resto eu dou um jeito Marty nem disse adeus Fui caminhar Ela nem me conheceu Já quis ter que mudar Calma, Luke, calma. Fica com isso aqui por via das dúvidas. Sinistro. Galera, vambora. Cara, e as meninas, B, peraí. Não, não, elas têm pai, mãe. A gente avisa pra geral e... Irmaldir, liga isso, cara. Quer queimar meu filme, pô. Pô, cara, podem ser nossos últimos momentos. Eu tenho que gravar tudo. Tá tudo ficando registrado. Pô, parou isso. Eu tô tremendo de medo, né? Nossa, o rei do vídeo-trash, então? Não, peraí, gente. Pô, isso é brincadeira. É criancíssimo isso aí. Pô, a gente achou que vocês estavam em perigo, né? Em perigo? Aqui? Não, não, senhora. Não, senhora. Foi mal atendido. Isso tem nada a ver, não. Tem sim, Vandir. Eles sempre falaram pra eu nunca passar na porta do Mi-1, que era mal assombrado. Cheio, justininha. Não vai inventar. Imagina, imagina se a gente ia ter medo de uma senhora tão simpática como ela, né? Gente, a gente... Calma, calma, crianças. É só meu celular. Calma, 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 calma. Entrem, meninos. Venham. Com licença. Eu mandei construir esse estúdio quando o meu neto era mais ou menos do tamanho de vocês. Também tentaram proibir o ensaio da banda onde ele tocava. Aliás, ele toca até hoje. Mas ele também toca rock? É, ele é conhecido. Eu conheço ele desde pequenininho. Não, é claro. E a gente vai poder ensaiar aqui? Quando quiserem. É! Meninos, a música é um dom. Mais tarde, todo mundo vai agradecer pela música que vocês tocam. E pra isso, vocês precisam ensaiar. É! Conseguimos, Lucas. Vamos lá. A gente pode chamar o resto da banda? Agora! Vamos lá. Vamos lá. Tá rodando, Júnior? Tá. Ó, no gravando vocês vão. Calma, calma. Vamos lá. Gravando! Pô, vem cá. Você podia dar uma ajudinha pra gente, né? Nem pensar, cara. Eu tô gravando esse momento que vai ficar marcado na história. E você aí? Bom, eu... Eu sou fundamental pra garantir o lado subjetivo e cultural do registro. Ah, tá. Tô entendido. Eu falei que grava. Tô gravando. Não tô entendendo. Ah, vem cá. Tá, obrigada. Ah, o que vem aqui recebeu, eu não sei. Obrigada. Ah, vem aqui. É, grava pra lá. Né, cara? O que é isso? Amiga, menos, por favor. Tu tá chata, hein? Ai, que coisa. Quer saber? Fui. O que foi, cara? Eu tô com pena, garita. Tô amarradão nela, né? Siga aí, cara. Porra. Cara, pode ser meio voado, mas eu não sou besta, não. Ah, quer saber? Vamos montar logo essa parada, cara? Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Luque, o rock de vocês é pesado, né? É, com licença. O negócio é que a gente ensaiava na casa da minha avó aos sábados e domingos, que era quando a gente podia se encontrar. A gente tá tocando alto pra cana. Vizinho de cima, vizinho de baixo, vizinho do lado, de tudo que é canto. E a minha avó sempre defendeu a gente. A polícia bateu lá também. Eu sempre ficava na frente. Não, aqui ninguém vai tocar. A gente tá dentro do horário de silêncio certo e tal. A gente fez na música uma crônica do que a gente via ocorrendo no dia a dia. Então era uma coisa como silêncio, meninos. Toquem mais baixo que o velhinho aqui de baixo tá doente de dar dó. E o rock rolava na casa da vovó. Você foi embora, foi viajar. Não sei quando volta, nem se vai voltar. Não tem o seu telefone. Quero te encontrar. Eu e você em qualquer lugar. Quero te ver, quero te ver. Quero te ver, quero te ver. Partiu de repente, partiu meu coração. Vidas correndo, sem direção. Saudade do seu jeito. Inspiração. A dor no meu peito é paixão. Quero te ver, quero te ver. Quero te ver, quero te ver. Quero te ver, quero te ver. Galera, galera, uma salva de fama para o vovão Dina, nossa heroína. Dina, ela não precisa, não precisa nada disso. Meu netinho, você ligou numa boa hora. Eu estou numa festa aqui na praia com uma turma que me lembrou muito dos seus tempos de garoto. O vovão Dina, é o seu neto? É, eu tenho a melhor equipe, o vovão Dina. É, e seria que eu também possa emprestar meu baixo. Ele sabe tocar baixo? Ele sabe tocar baixo? Bateu, rapaz, o homem sabe tocar tudo. Eu já vou, eu já vou. Espera só um instantinho. Me ajuda. Quero. Olha, eu vou ter que ir. É aniversário da minha nora e não tem festa sem meu bolo de laranja. Opa, estou dentro aí. Que toca, Juna, para dali em família. Ó, mas você tem que trocar esse toque do celular. Eu estou cansada de dar susto nessa garotada. Tá bom, até logo. Até logo. Tchau, vovão Dina. Tchau, vovão Dina. Qual o nome do seu neto mesmo? É Felipe, mas todo mundo só chama ele de Bi. Bi Ribeiro? Estus dos Paralamas? É. Que grande. Tchau. Tchau, vovão Dina. Cara, a gente tem que conhecer esse cara. Eu gosto muito da minha família porque ela é uma família. Às vezes eu falo, ah, não, vou andar com a minha família. Pô, caraca, hein, que droga. Eu falo, não, cara, eu gosto de estar. Desde o dia em que eu olhei pra tu, logo vi que era I love you. Meus pais sempre foram muito cúmplices. Não no sentido de incentivar, mas no sentido de não cortar. O Barão Vermelho começou a sair na sala da minha casa. Meus amigos sempre falaram que minha família é muito louca, assim. É, família é diferente. É como se a gente tivesse nascido colado. Tem mais de 20 pessoas que surfam na família e a gente surfa com todo mundo também. Dessa vida tão perfeita Malô, malô, pego o bote e vamos lá Porque a maneira das nossas avós é que Eles não são aqueles avós fofinhos. Tem uma filmagem, né, que o Rick fez. Aí eu tava passando assim um monte de criança. Aí tem minha avó no meio pro outro lado. Tô volado, tô volado Quero você aqui do meu lado Minha avó Regina, minha avó Estela Elas sempre tão fazendo piada, sempre são muito engraçadas também. Minha avó chegou a ver meu primeiro disco, né, o primeiro disco do Barão gravado. As duas quase sempre vão no show, sempre que podem elas vão. Mas a felicidade dela, do neto dela ter um disco gravado, né. A avó já foi show, valente e tal, ficou lá até altas horas. São meio que com nossos pais também, pais mais velhos. Os avós são demais. I wanna go to the beach I wanna go, go to the beach Yeah O meu primeiro piano elétrico, um Rolls, foi o presente do meu avô. Minha avó e meu avô sempre tiveram uma banda, né. Foi o que mais me incentivou, assim, a entrar pra banda. Aí meu irmão foi se interessando por causa do meu avô. Essa guitarra que eu tenho, minha avó que me deu de 15 anos. Quando eu falei pro meu avô que eu quero tocar piano, ele me deu um piano na hora, um dos pianos dele. Agora ele já morreu, tá lá em cima. Só que a minha avó fala que eu sou meio que uma reencarnação dele. Porque, assim, ele me incentivou muito a tocar o piano. É, ia entrar nesse mundo da música, assim. Filhota, fiz aquele sanduíche. Bem light, como você gosta. Não, mãe, tô sem fome. Rita. Ai, mãe, o que você quer? Você me fez pagar o maior mico na frente de todo mundo. Queimou meu filme, me deixou de castigo. E você acha que eu fiz isso porque eu sou uma bruxa? Só não, filha. E te amo muito pra deixar você soltinha por aí, fazendo bobagem. Hoje você reclama, mas amanhã tem se... Se o papai estivesse aqui... O quê? Ah, isso mesmo. Se o papai estivesse aqui, isso tudo ia ser diferente. Opa, se ia. Mas ia mesmo. Se aquele responsável estivesse aqui, Rita, você não ia estar indo na escola. Você não ia ter dinheiro pra comprar as suas lindas roupinhas. Pra atualizar o seu computadorzinho. Vai lá. Vai, vai ver o vidão que o seu pai leva, Rita. Ele, pelo menos, não fica falando mal de você. Claro que não. Sou eu quem cuida da filhinha dele. E sozinha, por sinal. Meu amor. O dia que você entender a pindaíba que aquele homem meteu a gente... Você vai começar a me dar razão. É difícil te contar Tudo que eu andei pensando Nessa noite fria É difícil ver você Sem saber se vai rolar Tudo que eu queria Uma história que passou Numa ilha na Indonésia Onde o mundo começou Sufistas do Brasil Conheceram o capitão Marralo, nome do seu barco E sua paixão Marralo, Marralo Beco, pode, vamos lá As olas estão quebrando E eu preciso me molhar Marralo, Marralo Vários turmos de uma vez O tempo solta E o tempo solta E o tempo solta E o tempo solta E o telefone, cara Calma aí Ih, peraí Isso aqui eu vou estar aqui sem dentro É, tchau É um amigo meu aí das antigos Não, mas meu Manda ele, eu tô pegando Alô? Beto? Você tá aqui? Aonde? Qual é, João? Tranquilo A gente acabou de fechar contrato Pra gravar o nosso primeiro CD Parabéns Vem aqui pra ganhar parabéns não, mané A gente tá precisando De um segundo guitarrista pra banda Ih Deixa de ser bobo, João Pô, te conheço desde um moleque Toca guitarra bemzão E aí, tu quer gravar um CD Tocar na banda de verdade Aí, ter vida de patrão Vida de patrão, moleque Muito bom, cara Vai continuar brincando de LOLzinho Com a molecada Não tem mais pra ninguém O assunto que tá bombando Na LigaGeral.com é Flashmob Você já participou de algum? Tem ideia pra outro? Entra lá na LigaGeral e conta pra gente Vai lá, é um Flashmob E aí, tem mais pra gente